Será que é desta que a Xiaomi vai alterar o design da sua futura Mi Band 7? Parece que sim. Como todos sabem, a Mi Band é dos produtos mais bem-sucedidos da Xiaomi. Mas a verdade é que apesar das melhorias constantes, desde sensores, ecrã AMOLED, etc., o seu design foi sempre o mesmo ao longo destes anos. Mas já existe uma imagem de uma patente recente da Xiaomi que mostra uma Smart Band com um ecrã mais largo, com formato retangular, como por exemplo o da Redmi Smart Band Pro ou o da Huawei Band 6. Ou seja, vamos ter aqui mais espaço para conseguirmos visualizar a informação. Pelas imagens da patente, dá para ver que os cantos são arredondados e não existe qualquer botão físico no lado direito. Desconfia-se que esta poderá ser a próxima geração da Mi Band, mas lá está, não podemos confirmar a 100%. Mas como as Mi Bands costumam ser apresentadas lá para março, abril, sinceramente não me espanta nada que esta poderá ser mesmo a próxima Mi Band 7. Quando a Redmi Smart Band Pro foi anunciada, muitos desconfiaram que esta fosse um teste para ver como o público reagiria a uma Smart Band com um ecrã com este formato. E se calhar foi mesmo essa a jogada da Xiaomi. A nível de funcionalidades, podemos contar com o sensor de frequência cardíaca 24 horas por dia, sensor de SPO2 para medir a saturação de oxigênio no sangue, entre muitas outras funcionalidades que vão melhorar a nossa saúde e o nosso bem-estar, já que foi esse sempre o principal foco das Mi Bands. Algo que muitos utilizadores também pedem é a incorporação de um módulo GPS integrado, mas sinceramente eu acho muito difícil que isso venha a acontecer, mas se acontecer acredito também que a Mi Band 7 será a mais cara das Mi Bands. E algo que estas Smart Band sempre tiveram foi uma excelente relação qualidade-prezo, mas nunca se sabe. Na minha opinião, quando os ecrãs começam a ser destas dimensões, isto começa a parecer mais um smartwatch do que propriamente uma Smart Band. E a maioria dos utilizadores opta pela Mi Band exatamente por isso, porque é uma pulseira super pequena, super confortável e sobretudo porque passa despercebida. E tu, gostas mais deste formato? Ou preferes o formato que tem vindo a ser utilizado em toda a linha Mi Band até hoje? Diz-me aí nos comentários. Espero que tenhas gostado do vídeo, se gostaste já sabes, deixa aquele like que é muito importante e ajuda mesmo muito o canal. Subscreve e ativa o sininho para não perderes todas as novidades e todas as notificações. Vê estes vídeos que eu coloquei aqui ao meu lado que eu tenho a certeza que vais gostar. E claro, se tivés alguma dúvida é só deixar-os aqui embaixo nos comentários. Bem pessoal, obrigado a todos e fiquem bem!